Boa noite, chamo-me Bruna e pretendo dar-se-lhe as palavras que o meu coração retransmite este poema de José Regi. Quando eu nasci, quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Sou menta, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a tornura que olhava nos olhos da minha mãe.